Então vamos lá! Opa, eu sou o Goten, o elemental do fogo mais poderoso de todos! E eu fiquei sabendo que nessa casa aqui azul, a Casa Quad aprisiona uma princesa! Eu não sei que princesa é essa, mas eu quero salvar ela! Fica o meu chifrão! Eu vou chifrar todos esses bichinhos aqui! São guardas do mar, são tipo sereias, só que bem mais feias! Hã? Que barulho é esse? Ah, eu não tenho medo de vocês! Vou acabar com todos, o elemental do fogo não tem medo! Ah, eles estão vindo pra cima! Tá bom, eu tenho medo sim, mas não muito! Uou, evaporei um! Caramba, eu tô fazendo eles evaporarem? Tá, calma, calma! Ai! Invocação de Fênix! Vamos lá, amigona, me ajuda! Me transformei em uma aqui também! Vamos lá! Fogo no parquinho! É isso aí, valeu, muito obrigado! Nenhum dá conta de mim! Uh, peraí! Não foram todos? Droga, vou ter que apelar! É hora da invocação! Espada do fogo! Hã! É hora que não tem mais medo de nada! Vamos! Toma! Hã! Hã! Beleza, calma, calma! Vai, vai, vai! Toma! Beleza! Evaporei esse! Boa! Cortei quase todos! Agora pra finalizar, toma isso! Fô! É sempre bom ser o elemental do fogo mais bonitão e poderoso do mundo! Tinha na parte que você bota fogo em tudo, isso aqui é super legal! Droga, a porta tá trancada! Calma lá! Hã! 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 Droga! Parece que ela tá sendo protegida com água! Eu vou ter que abri-la de outra forma! Beleza! Modo Fênix! Hã! Eu consegui! Hã! Hã! Peraí! Não vai me dizer o que tem aqui dentro? É uma... Princesa da água! Credo! Uma elemental de água! Podia vir tudo! Menos uma elemental de água! Odeio elementais de água! Você odeia elementais de água? E eu odeio elementais de fogo! Porém, eu preciso da sua ajuda! Meu pai tá me aprisionando aqui! O rei elemental de água! Peraí! Você tá pedindo a vida pra mim? Logo pra mim? Olha só, eu vou pensar se eu posso te ajudar ou não, hein? Por favorzinho! O que eu ganho? Você ganha... Hum... Um beijo! Bom, talvez não seja uma má ideia, né? Bom, modo Fênix! Sobe na garopa! Essa é a minha casa! É o seguinte, elemental de água! Eu vim aqui trazer pra você uma comidinha que você vai gostar muito! Se chama... Pizza de fogo elemental! Calma aí! Não tá pronta! Agora está pronta! Pode comer o quanto você quiser! Nossa, mas isso é muito gostoso! Tem mais? Eu posso preparar mais pra você se quiser! Nossa, você é super legal! Aí, você podia dar uma visitada no meu reino quando estiver em paz, né? Olha só, você também é legal! Eu achei que uma elemental da água não fosse tão legal! E por que você tem uma fada de estimação? Ah, essa é a Sininho! É o que é legal na estimação! Ela só tá aí dentro porque ela quer! Ah, eu descobri que fadas são elementos do amor! E quando ela solta um pozinho, significa que tem alguém apaixonado! Será que sou eu ou será que é você? Eu não sei, mas eu tô gostando de você! Eu também tô gostando de você! Eu te achei super legal! Acho que somos nós dois! Você tá ouvindo esse barulho? São os guardas do meu pai! Manda o Fênix! Eu vou dar uma vasculhada! Fica aí! Nossa! Olha isso! São muitos! Cara, eles vieram atrás de mim! Provavelmente porque eu salvei a princesa dele! Calma! Garota! Você sabe se defender com armas e poderes? Eu tenho poder! Se chama bolha! Só sei fazer eles! É de água? Faz aí então! Tá, isso pode servir! Olha, nós vamos precisar entrar em ação agora! O seu pai tá aqui! Espera! Dizem que quando dois elementais se juntam, eles podem criar uma arma juntos! Com o amor verdadeiro! Então peraí! Se a gente se juntar, a gente pode fazer uma arma? Talvez! Quando eu falar já! Atire seu poder ao chão! 3, 2, 1... E já! Pronto! Criamos a espada de gelo! Uou! Isso foi incrível! Sério? Pega aí então! Tá! Agora a gente mostrou que nosso amor é verdadeiro! Antes de tudo, eu gosto de você! Eu também gosto de você! Não podemos morrer! Vamos lá! Podem ver! Uhul! Nossa! Isso aqui é realmente uma batalha insana! Congela eles! Fênix, vamos lá! Calma, calma, calma! Toma! Toma! Isso aqui tá complicado! Mais do que eu pensava! Toma! Droga! Esses bichinhos fazem um barulho muito estranho! Esquisitos! Toma! Bomba de fogo! Vai, Fênix! Ajuda a gente! A minha Fênix é incrível, não é? Também acho! Toma! Calma! Outra Fênix! Beleza! Vamos lá! As Fênix estão nos ajudando! Vai! Tira sua bolha! Vai! Vai! Sai daqui! Seus bichos de um olho só! Ah! Vocês estão me irritando! Deixem ela em paz! O quê? Isso foi incrível! Nem eu sei como eu fiz isso! Mas agora eles estão quase no final da vida! Vamos lá! Toma! Toma! Mais uma vez! Beleza! Estamos acabando com todos! Boa! 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 Manda o Fênix! Boa! 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 Caramba! Eu não posso acreditar! Isso é verdade! A gente acabou de derrotar todos os guardas do seu pai! E você está pegando fogo, né? Ai! Isso queimou meu bumbum! Nós de fogo somos incríveis! Nós de água também! Mas e aí? Eu posso morar com você? Cara, isso é um amor proibido! Mas pode sim! Ela me deu um beijo! Impressão minha! Você merece! Tá legal! Depois disso daqui... Eu não sei mais o que fazer, não! Vamos comer uma pizza e ficar por aqui! Muito bem! Eu vou adorar essa jornada com você! Bom, deixa o like! Eu vou adorar essa jornada com você! Eu vou adorar essa jornada com você! Obrigado.